Fala galera, a boa dica de hoje é de como excluir o histórico de buscas no Facebook. O Facebook tem aquele botão, registro de atividades, como o nome já diz, ali ele armazena toda e qualquer atividade que você realiza dentro da rede social, do Facebook no caso. Seja curtir uma foto, um comentário, curtir um comentário, fazer buscas, enfim. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como deletar apenas o histórico de buscas. Você logo seu Facebook normal, vem aqui, registro de atividades, clica. Ao fazer isso, você vai ter contato com o seu histórico. Tudo que você fez no Facebook, desde que você se entende por gente, está aqui. Você marca essa caixinha, inclui atividades de somente eu, que aí ele vai ficar melhor na hora de fazer uma filtragem. Marcou a caixinha, clica aqui em mais. Tem dois mais, é o de cima, está o primeiro mais, abaixo de comentários. Clicou, procura aqui pesquisar. Pesquisar. Clique em pesquisar. E aqui está o histórico de tudo que você pesquisou no Facebook. Seja um perfil de alguém, seja um perfil de uma página, tudo. Tudo está aqui armazenado. É louco isso, né? Isso não é de Deus, não mesmo. E aí você pode, para você deletar esse registro de buscas, você vem aqui, exclui buscas, clica, confirma, exclui buscas. E pronto, você já excluiu as buscas feitas no seu Facebook, ou seja, você já apagou a sua ficha criminal. A dica de hoje era essa. Acesse o blog, portal webtech.blogspot.com.br. Valeu, até a próxima.